Pra mim, família é tudo. Dos meus irmãos, Plutão é o único que nunca fez questão do dinheiro da vovó Frida. Eu prefiro que todo mundo aqui pense que eu não tenho dinheiro, que eu sou duro. Assim tá melhor. Ele quer vencer no esporte por conta própria. Eu tô afim de conquistar os meus sonhos, mãe, por mim. Sabe? Não porque eu tenho uma avó rica e uma mãe socialática que mora nos jardins. Só que o maior desafio que o Plutão vai enfrentar vai ser a convivência com os próprios irmãos. Se eu não conheço meus irmãos, Anés, eu vou ficar grudado com eles um ano. Um ano, se você tem noção do que é isso, eu não consigo. Não tem como não dar, eu não dou conta. Dia 4. Vai começar sua nova novela das 7. Família é tudo. O desafio é ficar junto.